Malta, adivinhem com quem é que eu estou aqui. Estou com a Júlia, a grande vencedora desta edição do Voice Kids. Estou muito, muito orgulhoso. A Júlia quer-vos dizer uma coisa. Eu só quero dizer obrigada por teres chegado ao meu sonho para fazer compartilhar. Ajudar pela minha mais uma vez. E muito agradecida e nunca mais vos esqueçam deste dia, nem desta temporada. Nós conseguimos. A Júlia vai bem mais pesada para a América. Mas dá para conversar porque dá muitas coisas para fazer. Júlia, lembra-te sempre. Vimos lá para casa.